Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer uma revisão aí, conceituar basicamente como funciona a parte de convecção forçada em tubos para poder definir região de entrada, camada limite térmica, camada limite hidrodinâmica. Então aqui eu tenho um tubo, ele tem um comprimento L com um diâmetro D e aí nós queremos avaliar as condições disso daí em termos do quê? Em termos da parte hidrodinâmica e em termos da parte térmica. Então o que a gente vai precisar relembrar inicialmente são os tipos de escoamento. No caso, nós temos aí condições de escoamento laminar, condições de escoamento de turbulento. E aí nós podemos definir o quê? No caso, para uma condição de camada limite dinâmica, então eu vou colocar aqui uma condição para camada limite dinâmica, nós vamos observar o seguinte, se o escoamento for laminar, nós vamos ter a condição para essa camada, eu vou colocar aqui, a condição para escoamento laminar. Essa camada, ela vai ser o quê? Ela vai ser um X, colocando camada limite aqui, sobre um diâmetro aproximadamente de 0.05 Reynolds. Isso, estamos pensando no quê? Regime laminar. Se nós pensarmos num regime turbulento para essa mesma condição, que seria a condição da análise dinâmica envolvendo velocidade, nós vamos ter que a relação que existe aí, ela está entre 10 e 60. Então, condição aí de comprimento de entrada para regime turbulento está localizada entre 10 e 60. Se nós pensarmos na térmica, que seria a outra condição para poder fazer essa analogia, nós vamos verificar o quê? Para definir a região de entrada, em termos de um escoamento laminar, nós vamos precisar, além do Reynolds, nós vamos precisar do número de Prandor. Então, o número de Prandor, ele faz uma relação entre a viscosidade cinemática e a difusividade de um fluido. No caso aqui, para ser a camada limite térmica, que eu estou chamando aqui de XD, só que T, sobre diâmetro, é aproximadamente 0,05 Reynolds vezes Prandor. Pode ver que agora aparece o número de Prandor, que é aquele número que está relacionado à parte da convecção. Já no caso do turbulento, quando a gente vai falar sobre essa condição, nós vamos ter que a região aí, essa camada, ela vai ser de aproximadamente XD térmico sobre diâmetro, é de aproximadamente 10 vezes. Então, quer dizer, no regime turbulento, nós temos 10 vezes o diâmetro, a condição para a camada limite térmica, em termos do escoamento na convecção. Ainda, a gente pode pensar no seguinte, fazendo uma avaliação entre os vários elementos aí. Reynolds, entre acima de 10 a 5, nós temos uma condição de turbulência. Prandor, nós temos ali alguns valores que, de forma empírica, vocês vão encontrar uma série de fórmulas que vão trazer vários resultados, mas basicamente, o que a gente pode pensar é o seguinte, se nós tivermos aqui um fluido que está entrando aí num tubo, e essa região, ela vai ser definida de que maneira? Aqui nós vamos ter um perfil para a parte térmica, que ela vai ter uma cara mais ou menos dessa forma. Então, aqui nós temos um comprimento relacionado ao comprimento de entrada aí na região térmica. E o de velocidades, o hidrodinâmico, ele é um pouco menor. Então, ele está associado aqui dentro. Isso aqui, esse perfil, ele cabe perfeitamente quando nós temos o quê? Quando nós temos aqui um número de Prandor maior do que 1. Então, nós temos aí o perfil aproximado para isso daí. No caso, quando você quer determinar os valores de uma maneira mais aproximada, é trabalhar em cima do quê? Trabalhar em cima dessas equações. Dependendo do tipo de escoamento que você tem, você vai chegar nos resultados. Vamos pegar um caso aqui, por exemplo. Reynolds, ele é 10³, enquanto Prandor é 1. Então, se Reynolds é 10³ e o Prandor é 1, o que a gente vai olhar? Reynolds 10³, laminar. Então, aqui nós temos a dinâmica e aqui nós temos a térmica. Então, vai ser uma relação que nós vamos ter que fazer o cálculo. Então, 0,05 no caso da dinâmica. Então, xcdh sobre diâmetro vai ser de 0,05 vezes 10³. Já que o Prandor é 1, a mesma coisa vai valer tanto para a dinâmica quanto para a térmica. Quando o Reynolds for 10³, pegar um Prandor igual a 10, o que vai acontecer? Esse cara aqui acaba aumentando, porque nós vamos ter na térmica um valor muito maior. Então, ele vai ser diferente térmica e dinâmica justamente por causa disso, porque nós estamos pegando um valor de Prandor em que nós estamos aumentando esse comprimento. Então, isso, no caso paratérmica, ela vai ser 0,05 vezes 10³, que é o Reynolds, vezes o Prandor, que é 10. Se nós pegarmos o Reynolds aí de 10³ a 5ª com o Prandor igual a 1, o que vai acontecer? Nós temos a condição de turbulência. A condição de turbulência, aqui pode ver que não aparece o Prandor, nem aqui. E aqui a relação que existe para o número não aparece, só vai aparecer o quê? Os comprimentos. Então, os comprimentos estão relacionados entre 10 e 60 vezes o diâmetro. Isso para a condição de camada limite dinâmica e de 10 vezes o diâmetro para a condição de camada limite térmica. E se nós pegarmos, aumentarmos aqui, colocando Reynolds 10⁵, Prandor igual a 10, o efeito é o mesmo. Então, a gente vai ter uma relação aí de camada limite 10 a 60 vezes e de 10 vezes para a camada térmica. Então, esse vídeo aqui foi só uma abordagem para a gente poder entender como funciona essa parte da região de entrada, né? A parte que envolve as camadas limites, tanto dinâmica quanto térmica. Não esquece de fazer sua inscrição aí no canal. Deixa seu like no vídeo se você gostou, ativa as notificações e até o próximo vídeo. E aí